Oi, eu vim aqui para minerar um porco de diamante e eu sabia de uma lenda que o Tomatinho me contou, falando que tinha um negócio que era de backrooms, eu sei lá o que que é isso, mas é tipo um universo. Onde que eu tô? Será que é backrooms? Não sei, mas eu só sei que eu tô com medo, tô com medo. Preciso encontrar uma saída para sair desse lugar agora. Eu não sei onde é que eu tô.